Está para ser decidido a qualquer momento, possivelmente aqui dentro dessa semana, uma das questões mais importantes para a habitação de interesse social no Brasil de uma forma geral, que é a correção do FGTS por um outro indexador que não mais a TR. Nesse vídeo a gente vai trazer um resumo do que isso significa e por que isso poderia colocar em risco o programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, e a habitação popular no Brasil de uma forma geral. Acompanha comigo. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa novamente aqui no canal do Portal VGV, sempre trazendo conteúdos, novidades e atualizações sobre tudo aquilo que acontece no nosso mercado imobiliário. Se você quer ficar bem informado sobre o que está acontecendo no setor imobiliário, te convido a se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. O vídeo de hoje vai comentar a respeito de uma importante decisão, talvez a decisão mais importante que envolva a habitação popular no Brasil, na história, digamos assim, que é a possibilidade de mudança do indexador do FGTS, tirando o índice que hoje é pela TR, hoje o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele é corrigido em 3% mais a TR e essa decisão que está em jogo pode ser que mude a TR como indexador para algum outro índice de correção, seja ele IPCA, seja poupança, enfim, seja algum outro índice de correção como vem sendo discutido ao longo dessa semana. Essa é uma medida um tanto quanto polêmica por algumas razões. A razão principal é que, ao mesmo tempo que isso poderia favorecer o trabalhador, de uma maneira geral, que teria os seus recursos depositados no fundo de garantia, sendo corrigidos por algum índice que apresentaria uma melhor rentabilidade do que é hoje a rentabilidade que o FGTS apresenta, ao mesmo tempo que poderia trazer esse benefício, também poderia trazer um risco muito grande para a habitação popular no Brasil, de uma maneira geral. Por quê? Porque hoje a habitação popular é muito subsidiada, é muito financiada através do FGTS. Os recursos do FGTS financiam a habitação popular, como, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida. É isso que permite com que a habitação popular, de uma maneira geral, especialmente o programa Minha Casa Minha Vida, tenha juros mais baixos, tenha juros tão baixos que são acessíveis a uma camada maior da população. Mudar o índice de indexação do FGTS automaticamente faria com que os juros, de uma forma geral, que utilizam o FGTS como funding, como é o caso do Minha Casa Minha Vida, esses juros também ficariam mais altos. Portanto, as pessoas que hoje precisam desse financiamento e que contam com juros mais baixos, acabariam ali não tendo tantas condições de acessar o mercado de crédito. Hoje a gente sabe que quem compra os imóveis enquadrados nos programas habitacionais são pessoas que têm a renda mais baixa e, com isso, para conseguir o crédito imobiliário, elas precisam de juros realmente mais baixos, porque se tiverem juros mais altos, a sua renda não vai comportar o crédito que precisa para fazer aquisição do imóvel e isso automaticamente desestabilizaria o sistema de habitação popular no país e praticamente acabaria, digamos assim, com as faixas mais baixas do Minha Casa Minha Vida e habitação de interesse social de uma forma geral. É uma medida um tanto quanto polêmica que precisa ser discutido, isso está no plenário do Supremo Tribunal Federal neste exato momento, está sendo alvo de muitas discussões, já era para ter sido decidido no último dia 20, porém, essa decisão foi adiada por conta dessas discussões, existe aí uma grande discussão do governo federal, tentando fazer com que essa situação seja revista de uma maneira geral para garantir a manutenção do programa habitacional, mas é algo que, de fato, vai ser decidido no plenário e nós temos que aguardar a decisão para entender como que vai ficar para quem compra e também para quem produz e vende habitações populares. Se isso, de fato, passar, é algo que vai ter que rever por completo o sistema de habitação popular no Brasil, ele vai ter que ser reinventado porque, da maneira como hoje ele funciona, simplesmente vai ficar inviável para as camadas mais populares. Qualquer novidade a respeito desse tema, pode ter certeza que eu vou voltar aqui e vou trazer informações para vocês. Mas antes de finalizar esse vídeo, como sempre, eu queria saber a sua opinião. O que você acha da mudança do índice de indexação do FGTS? Você é a favor ou você é a contra? Você acredita que isso poderia acabar com a habitação popular no Brasil? Ou será que apresentaria aí alguma outra alternativa? Escreve aqui no comentário, fala a sua opinião, vamos debater como sempre para que a gente consiga ampliar as nossas referências e formar as nossas próprias opiniões. Fico por aqui reforçando o convite para que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e continue acompanhando com a gente todos os dias novos vídeos sobre o mercado imobiliário. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho